Olá arteiros, meu nome é Paula Correia e você está no Costuristas e Cia by Paula Correia. O nosso canal, para quem não conhece, para quem está chegando aqui por agora, ele é voltado para costura de moda bebê, sempre com peças fáceis, sem uso de overlock, para ajudar você que está aí começando, que não tem a possibilidade ainda de estar adquirindo uma máquina de overlock, que a gente consegue fazer todas as roupinhas apenas com uma máquina doméstica. A peça que a gente vai fazer hoje, na verdade, é um vídeo que eu já tinha gravado no ano passado, mas aconteceram várias coisinhas, o vídeo ficou lá paradinho e agora, enfim, vou colocar o vídeo no ar. Para quem não sabe, eu dei uma sumida do canal porque eu estava de mudança, me mudei de cidade, me mudei de estado e com toda essa loucura eu tive que dar uma afastadinha. Mas agora, estaremos aqui novamente com vídeo toda semana, eu espero, a menos que aconteça alguma coisa, mas espero que não. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações de todos os vídeos que foram chegando. O molde desse vestidinho é grátis, lá no nosso grupo, no Facebook, queria pedir um favorzinho imenso para vocês. Cliquem no link para participar do grupo. Ao enviarem solicitação, se possível, um perfil com fotografia e respondam as perguntinhas porque a gente consegue adicioná-las mais rápido. Se demorar um pouquinho, não fiquem bravas comigo. Esse trabalho é feito olhando perfil a perfil para que vocês tenham um grupo bem tranquilo. No grupo, vocês vão em arquivos e todos os arquivos com os moldes grátis aqui do nosso canal estarão disponíveis lá. Sem mais demoras, vão para o vídeo que é isso que interessa. Bom, meninas, esse aqui é o nosso vestidinho e esse aqui é o molde do nosso vestidinho. A primeira coisa que vocês vão fazer, quando esse molde já está em tamanho real, tá? Tamanho um ano. Esse tamanho um ano, na verdade, é um tamanho padrão para crianças com medidas padrão para um ano. Mas é bacana dar uma conferida na largura de busto da criança e na altura para ver se vai dar certinho. Primeira coisa que vocês vão fazer quando forem imprimir o molde. Essa linha teste, vocês vão imprimir essa folha e aqui ela tem que estar com 5 centímetros certinho. Caso vocês não tenham impressora e ainda assim queiram tirar o molde, na tela do computador vocês conseguem ampliar até que essa linha tenha os 5 centímetros e aí é só copiar pela tela do computador, tá bom? Então, vocês vão imprimir essas folhas, ó. Vocês vão ver que aqui nós temos uma linha pontilhada. Em uma das folhas, vocês vão recortar nessa linha pontilhada e vão colar posicionando setinha com setinha. E aqui embaixo, nós temos a terceira folha. Aqui nós temos revel da frente e revel das costas. Durante o vídeo, eu vou explicar pra vocês pra que será o uso desse revel, como será o uso desse revel. E aqui nós temos, na linha vermelha, costas, na linha verde, frente. O molde é bem facinho, pra montar é só colar essas três folhas, como eu disse. E aí, a gente já pode seguir com a montagem da nossa peça. Bom, então, vamos lá, vou mostrar pra vocês, eu já tenho os meus tecidos aqui todos cortados. Eu tenho aqui o revel das costas, lembrando que foi tudo cortado na dobra do tecido. Revel da frente. Eu tenho o viés. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que às vezes é interessante, pra quem tá começando e ainda não entende. Eu cortei as duas faixinhas do meu viés, e ele não daria a barra todinha do meu vestidinho. Então, eu tive que emendar, certo? Uma coisa que, às vezes, muitas vezes a gente faz errado, é emendar o viés com uma costura reta. Tipo assim, junta direito com direito e costura retinho aqui, assim. O viés, ele tem que ser emendado também na diagonal, pra que ele não perca a elasticidade dele, certo? Então, eu tenho aqui o meu viés, parte das costas, e a parte da frente. Nós vamos começar a nossa costura aqui pela parte da frente. No molde de vocês, vai ter um pique desenhado em cima, e vocês vão manter esse pique aqui na... No tecido, quando vocês forem cortar. Deixa eu pegar aqui a minha régua. Ó, peguei aqui a minha régua. Eu vou posicionar a minha régua alinhada com esse meu pique. E eu vou descer até mais ou menos aqui na minha cavinha. Isso aqui não precisa ser exatamente, é mais ou menos, tá? Risquei aqui com uma caneta fantasma. E aí, eu vou passar uma costura aqui. Lembrando que o meu tecido tá dobrado direito com direito. Do jeito que eu cortei ele, eu mantive ele dobrado. Aqui é a parte de cima. E eu vou passar uma costurinha aqui. Passei a costura. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, porque eu já apaguei a minha linha. A gente vai abrir isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, certo? Eu vou abrir de forma que o meinho fique aqui no pique. E aí, ele vai fazer essa prega. Eu vou passar uma costurinha aqui só pra segurar. Ó, fiz a costurinha aqui. Agora, a gente vai fazer a junção das laterais aqui do nosso vestidinho. Quem quiser... Uma dúvida que eu recebo de vocês. Quem quiser costurar usando overlock, já que eu sempre costuro com costura francesa. Precisa mexer na margem de costura? Não, gente. Vocês vão posicionar direito com direito. Vão costurar com margem de um centímetro. Isso pra quem quiser usar overlock ou zigue-zague, no caso. E aí, faz o acabamento no overlock ou no zigue-zague, ok? Mas, eu ensino e eu gosto de trabalhar com a costura francesa. Então, a gente vai lá. Vamos posicionar avesso da peça com o avesso da peça aqui pelas laterais. Ó. Posicionar avesso com avesso, certinho. E vou costurar isso aqui com margem de meio centímetro, só na lateral da peça. Costurei. Nós vamos... Refilar essa margem. Ou seja, a gente vai reduzir essa margem pela metade. Esse processo é muito importante. Na hora que a gente virar, vai ficar estranho. Vai ficar tecido sobrando. E agora, sim, eu viro a minha peça. Posicionando direito com direito. E vou costurar mais uma vez com margem de um centímetro. Esse mesmo processo, eu vou fazer aqui no meu revel. Fechei a lateral do revel, da mesma forma que nós fizemos com o nosso vestidinho. E agora, a gente vai embanhar isso aqui. É só dobrar uma vez. Depois, dobrar de novo. E passar uma costura. Como aqui a gente tem uma área curvadinha, apesar de ser uma curva pouco acentuada, o bacana é fazer uma barrinha bem fininha. Pra quem tiver dificuldade, dobra uma vez, bem estreitinho. Passa uma costurinha. E aí, dobra uma segunda vez. Quem tiver um pouquinho mais de facilidade, é só passar uma costura direto. Embanhei. Ó, tá feita a barrinha bonitinho. E agora, nós vamos costurar o nosso revel na nossa peça. Eu vou posicionar aqui, ó. O direito do meu revel no direito da minha peça. Eu vou vestir aqui, ó. O meu revel na minha peça. Vou alfinetar primeiro aqui pela... Pela cavinha. Ó, vou alfinetar primeiro aqui pela cavinha. Uma coisa que a gente vai fazer. Se essa sobra, essa margem da costura aqui, do revel, tiver voltado pra parte da frente, no tecido, no vestido, a gente joga ela pra parte das costas. Pra que fique uma pra cada lado, pra que não haja acúmulo de tecido. Não fica aquele emboleiro, aquele tecido pesado, tá? Então, eu alfineto aqui. Depois de alfinetar nas duas cavinhas, aí eu vou alfinetar aqui no ombro. No outro ombro. Vou deixar tudo alfinetadinho. Tá tudo devidamente alfinetado. Agora, eu vou costurar todo aqui, essa parte de cima, com margem de um centímetro. É muito importante essa questão da margem. Se vocês não tiverem segurança de costurar com a margem sem riscar, marquem certinho. Mas o importante é que a gente use a margem correta, tá? Vou costurar tudo isso aqui ao redor. Ó, costurei tudo. Agora, nós temos duas opções. Ou a gente faz piques ao redor dessa parte de cima inteira. E o que são piques? São pequenos cortezinhos que nós vamos fazer na volta toda. Se nós formos fazer os piques, a gente vai refilar essa margem pra deixar ela mais estreitinha assim, certo? E a segunda opção é... A gente pode cortar ao redor da nossa parte de cima inteira com uma tesoura de picotar. Eu, particularmente, gosto da tesoura de picotar por achar o processo mais prático. E por ficar mais limpinho isso aqui, tá? Então, eu vou cortar tudo. Nessa parte que é reta, nós vamos cortar isso aqui na diagonal. Como é reta, a gente não precisa fazer pique. Eu só vou refilar e cortar aqui na diagonal também, certo? Bom, picotei ao redor da parte de cima toda. A gente vai virar isso aqui. É muito importante nesses cantinhos aqui, ó... Vocês acertarem bem direitinho. Pode vir com um alfinete aqui e puxar ele pra fora. Ou com a pontinha da tesoura, pelo lado de dentro, vai empurrando. O importante é que acerte bem direitinho pra ele ficar bem quadradinho, tá? Depois que nós acertarmos tudo isso aqui, desvirar tudo isso aqui... A gente vai passar o ferro pra ele ficar bem assentadinho. Passei o ferro. Nosso vestidinho tá praticamente pronto. Aqui em cima, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tombar a nossa alcinha. Nós vamos marcar aqui e colocar botão. Vocês podem colocar botão de pressão, vocês podem colocar botão com casinha. O que vocês acharem melhor. Se for colocar botão de pressão, aquele menorzinho... Coloca dois, porque a alça é mais larguinha, pra isso aqui não ficar subindo. Se for colocar um botão de casinha, já escolhe um botãozinho um pouquinho maior e coloca um só, certo? E aqui embaixo, vocês têm duas opções. Pra quem não gosta de trabalhar com viés... Vocês vão embanhar. Uma bainha fininha, pra ficar mais delicadinho, mais bonitinho. Só dobrar, dobrar de novo e costurar. Ou então, a gente pode costurar o viés. Eu vou explicar pra vocês como eu vou costurar o viés. Eu cortei um viés de três centímetros de largura. Lembrando que viés tem que ser cortado em ângulo de 45 graus sempre. Eu já expliquei pra vocês a emenda que eu fiz nele aqui. Eu vou colocar o direito do meu viés no avesso da minha peça. Eu vou posicionar ele mais ou menos um centímetro pra frente dessa costura da lateral aqui, ó. Vou posicionar ele mais ou menos um centímetro. Vou alfinetar ele aqui. E eu vou costurar com margem de meio centímetro a partir do alfinete. Ou seja, esse um centímetro que vai ficar aqui, ele vai ficar solto. Isso aqui eu não vou usar, certo? Vou costurar ele ao redor da minha barrinha toda. Ó, eu costurei. E deixa eu mostrar pra vocês. A minha costura começa aqui. Quando eu costuro ao redor todo, a outra costura vai terminar encostadinha. Então, se a gente abrir aqui, ó. Elas estão encostadinhas lá, mas uma não passa... Uma não passa por cima da outra. E eu deixei um centímetro sobrando, tanto no começo, quanto no final. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou costurar... Tá vendo que eu fiz uma marcaçãozinha aqui? Eu vou costurar nesse sentido, sem pegar a minha peça que tá embaixo. Costurei, certo? Nós vamos cortar aqui, ó. Na diagonal, pra eliminar o excesso de tecido. E agora, a gente vai pegar o nosso ferro de passar. Nós vamos pegar o nosso ferro. Nós vamos tombar esse viés pro lado de fora. E vamos passar o ferro. Ao redor da nossa peça toda. Faz de conta que eu já passei. Aí, eu vou virar a minha peça aqui pro direito. O viés vai tá aparecendo o avesso. Eu vou dobrar ele uma vez. Trazendo até aqui, no final da barrinha do meu vestido. Passo o ferro. E aí, eu vou dobrá-lo novamente. E passar o ferro de novo. Vou fazer isso ao redor do meu vestido todo. Passei o ferro, deixei ele todo dobradinho. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Margeando isso aqui. O que vai ser a nossa barrinha do vestido todo. Costurei o viés ao redor da nossa pecinha inteira. Já coloquei o botão, como eu falei pra vocês. Eu, particularmente, gosto muito do botão Ritas. Que é esse botãozinho de pressão. Eu acho ele bem bacana. Não só pra mamãe vestir, mas pra gente aplicar também. Eu acho mais fácil. E aí, é só a gente fazer um lacinho. Tem vídeo desse laço aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo desse laço. E aí, é só posicionar aqui onde acaba essa costura. Posiciona ele aqui, ó. E costura ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aulinha de hoje. Como sempre, é feita com muito carinho. É uma peça que, pra iniciante, é muito bacana. Ela tem um custo reduzido. Pra vocês calcularem o gasto de tecido dela. É só medir a altura da parte das costas do nosso tecido. E acrescenta uns 5 cm a mais, por segurança, sempre. E é isso, meninas. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante isso. Compartilhem bastante esse vídeo com as amigas de vocês. Nos grupos de costura. Nos grupos de WhatsApp. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.